Conexão Poder, oferecimento Titânia Telecom, soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o secretário de Segurança Pública de Maturonço, Alexandre Postamante, nosso convidado do Conexão Poder, faz parte dessa bancada, da Luriana Pilar, e secretário, o senhor já está aí nessa gestão desde o início, né? Já dá para fazer um balanço, nós temos novidades também chegando? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês no Conexão Poder, falar sobre segurança novamente. Nos quatro anos de governo, Mauro Mendes, na área de segurança pública, nós passamos por diversos viés, né? Nós tivemos, no ano de 2019, um ano cheio de dívidas, né? Nós entramos na secretaria com mais de 600 milhões de dívidas, fornecedor batendo a porta, as empresas tomando os carros, as viaturas, sem combustível para as viaturas rodar, salário atrasado, décimo terceiro sem receber, fornecedores há mais de um ano sem receber, os fornecedores de alimento dos presídios praticamente querendo suspender a entrega de produtos. E assim foi em 2019, um ano muito difícil. Aí acaba 2019, nós vemos 2020, 2021, dois anos pandêmicos. Que a segurança pública teve que trabalhar muito na distribuição de vacinas, no controle da sociedade, né? E de lá para cá começamos a fazer os planejamentos e investimentos projetados pelo governador. E nós temos um 2022 de colheita desse material todo que nós plantamos em 2021, no processo de citatórios longos, difíceis, mas agora começando as entregas do produto, de armamento, controle de viaturas, equipamentos, capacitação, encerramento de um concurso que já demora quase dois anos. Então a segurança pública é uma dinâmica muito grande, né? Não é a primeira vez que eu estou na segurança pública, né? Mas eu estou lá desde o dia 1º de janeiro nesse mandato, né? Com o governador Mauro Mendes e com a perspectiva muito boa para o futuro, para a área de segurança pública. Pois nunca se investiu tanto na área de segurança pública como o governador Mauro Mendes tem investido. Quando eu falo investimento, eu falo de programas planejados dentro de um plano de governo, onde nós trabalhamos com a comunicação da segurança pública, de rádio, estações repetidoras, passando pelo projeto Águia, que é um projeto de vídeo, né? De câmeras, de controle de rodovias, de controle virtual dos municípios. Nós já temos alguns cases implementados no Estado. investimento em armamento, em tecnologia, em capacitação, treinamento, estrutura de computadores, estrutura de imobiliário, reforma de unidades, o sistema prisional, por exemplo, até os maiores ganhos do governo Mauro Mendes. Onde nós vamos chegar agora em dezembro com déficit zero de vagas nos presídios. Isso é avanço. Isso é mostrar que o governo está fazendo alguma coisa, especialmente na área de segurança pública. Quando você consegue controlar os presídios, você diminui muito a criminalidade aqui fora. Mesmo assim, a gente ainda tem muito enfrentamento a ser feito. Secretário, um dos últimos eventos aí, envolvendo a Secretaria de Justiça, talvez tenha sido as manifestações no Estado. Mato Grosso foi um Estado muito ativo, eu diria, em relação a essas manifestações. Se eu não estou enganada, foram cerca de 30 bloqueios, 30, 33 bloqueios. E esse protesto durou bastante tempo e a segurança do Estado teve que agir. Como é que foi essa situação? Como é que está essa situação? Foram mais de 30 bloqueios em rodovias federais. Contando o Estado inteiro, foram mais de 80 bloqueios em rodovias estaduais, em manifestações nas áreas urbanas. Nós temos uma Constituição que dá direito ao cidadão se desmanifestar. Em contrapartida, dá o direito de ir e vir, a quem quiser ir e vir, trafegar nas rodovias. Então, são duas garantias constitucionais que se contrapõem nesse momento, nesse tipo de manifestação. O que o governo do Estado fez foi negociar ao máximo, sem usar a força, para que a gente fizesse o controle das rodovias. Então, teve a eleição no domingo, as manifestações começaram. Teve o feriado no meio da semana. No dia seguinte ao feriado, nós conseguimos desobstruir as vias. A negociação era, a gente terminava de desobstruir a via, passava por outro ponto, eles iam lá, fechavam a via de novo. Até que chegou um momento, que teve uma ordem judicial, para desobstruir a força, ou seja, desobstruir de qualquer forma as rodovias. Negociamos mais uma vez, e de lá para cá conseguimos desobstruir. E não temos mais obstrução em nenhuma via no Estado de Mato Grosso. Os manifestantes entenderam que se bloquear a segurança pública, vai usar a força necessária para o desbloqueio. E para nós é interessante, para a área de segurança é interessante isso, que houve uma integração. Porque não eram só em rodovias federais, estaduais também. Então houve uma integração muito forte das forças federais com as forças estaduais, para somando fazer os desbloqueios. Isso é o que aconteceu. O entendimento meu é o que é direito do cidadão se manifestar, desde que não obstrua o indivíduo pessoal. Ponto. É o que eu penso. Mas qual é o tema? Eu não entro no objeto da manifestação. Nós temos diversas manifestações a nível de Brasil, uns simpáticos e outros contras. Mas é direito de cada um se manifestar. Hoje, qual que é a situação? Existem ainda pontos de manifestação? Ponto de bloqueio? Existem manifestações em frente a algumas unidades do Exército. Não existe nenhum ponto de bloqueio no Estado nesse momento. Daqui a duas horas tem um bloqueio aí no interior. Eu trabalho no momento. Então, nesse momento, nós não temos nenhum bloqueio. Mato Grosso realmente pode ser considerado o epicentro desse movimento, que começou em Lucas do Rio Verde, se espalhou para o Brasil afora. Mas hoje o Mato Grosso também dá o exemplo de não bloquear também. Nós temos que levar isso em consideração. Do mesmo jeito que nós já formamos um evento de bloqueio, somos um Estado hoje que não tem bloqueio nenhum. Dando exemplo para o Brasil também, que o bloqueio de estradas não leva a nada. Eu lembro que uma das grandes preocupações, foi sugerido até o uso da Polícia Nacional, foi descartado aqui, né? Eu lembro que uma das grandes preocupações era o risco de se ter um confronto justamente pela quantidade de pessoas que estavam nesses bloqueios. Nós tivemos alguns pontos aí com milhares de pessoas. E aí os danos que isso traria, né? Chegou a haver confronto? Aqui no Estado de Mato Grosso, nós não tivemos nenhum confronto. Nós tivemos no Pará, tivemos em Santa Catarina, tivemos em São Paulo, que se usou muita força. O uso de gás, bala de borracha. Nós entendemos aqui no Estado de Mato Grosso e dentro da relação de negociadores que nós temos, da força de segurança, que o uso da força progressiva é o que dá mais resultado. Então, nós primeiro negociamos ao extremo para depois, no final, usar a força. E nas negociações nós conseguimos sucesso. Então, não foi necessário o uso da força no Estado de Mato Grosso. É, e a gente viu que não voltamos a ter bloqueios aí, com exceção de um bloqueio que teve esse final de semana que foi promovido por indígenas, né? E em questão de horas ali foi desfeito na BR-364. Hoje, ainda existem aqueles acampamentos, a margem da vodovia. Tem risco? O senhor considera que tem risco, digamos, de se organizarem rapidamente e voltar àquela situação que nós tivemos? Esses movimentos sociais, que eu posso dizer assim, o risco é constante. Hoje em dia, com a ferramenta nova que o pessoal fala, é o tal de zap-zap, para poder chamar uma torcida de futebol é muito rápido, de time de futebol. Então, vamos organizar um movimento desse é muito rápido também, né? Uma simples frase, uma simples decisão judicial pode ter uma consequência violenta no seio social. E lá, aqui no Mato Grosso, a gente tem um controle muito bom. Hoje a gente não tem manifestações de grande monta. A gente tem alguns acampamentos em frente às unidades do Exército, em áreas urbanas, em área urbana, compete ao município fazer esse controle, e não à segurança. Se formos chamados para uma decisão judicial para fazer obstrução, nós vamos chamar o município para participar disso, porque cabe a ele essa fiscalização. Então, está tudo muito controlado a nível de Estado. Até agora, nenhum ente que se sentiu incomodado provocou a justiça. Talvez se tivesse provocado, talvez tivesse uma decisão contrária para tirar ou permanecer. E nós vamos levando, garantindo o direito de manifestação, sem que atrapalhe o direito de viver da sociedade. Nesse caso de Brasília, não foi a diplomação que provocou, foi a prisão de um índio que estava no movimento que desencadeou todas essas ações. Ou seja, teve um fato que provocou, que foi estupim, que teve essa provocação toda. Que eu não sei, aí eu não tenho informações o suficiente para saber quem foi que fez o quê. Certo? Mas nós temos a certeza que são ações. É um tabuleiro de xadrez, onde tem peças, cada um tem sua... É uma hora o jogo, uma hora o outro movimenta. E a gente está nesse meio. Uma das peças é a segurança pública. Você tem que participar do cenário, trabalhar ele, participar e causar o menos dano social possível. Eu vejo a segurança como garantidor da sociedade livre. Ou seja, a gente tem que trabalhar causando o menos dano possível. É mais ou menos como um juiz de futebol. Quando você aparece muito na partida, você está atrapalhando. O ideal é você entrar, sair, deixar a partida correr normal sem que você apareça muito. Na sua avaliação, para a gente concluir isso, na sua avaliação, secretária, o senhor acredita que agora, com a posse do Lula em primeiro de janeiro, isso acaba? Essas manifestações, esses protestos, eles perdem força, chegam ao fim? Ou o senhor acha que essa é uma situação que vai ainda continuar ocorrendo, a sua questão de manifestações? Márcia, quando terminou a eleição, o dia da eleição lá, eu achei que ia ficar tudo muito tranquilo. Então, agora pronto, vai pra cá lá. Estou cansado, vou descansar. Eu acho que todos nós, você que era jornalista, a gente achou também. Acabou a eleição, acabou a eleição, vamos para casa, poxa, estou cansado, a apuração foi muito rápida, mas vou para casa descansar, e no dia seguinte teve o trancamento das rodovias, das estradas. E a gente não tem como prever hoje o que vai acontecer. Nós temos hoje uma situação que, por mais analistas e estudiosos que a gente tenha, você não consegue fazer o controle social de forma a induzir. nós temos uma direita hoje muito bem organizada, que nunca foi organizada, e ela está se preparando cada vez mais, se estruturando, a nível de, tendo, o codinom bolsonaristas, mas uma direita que está se estruturando e regimentando. Temos uma esquerda que conseguiu ganhar uma eleição, e nós temos um Brasil muito dividido. Hoje em dia, as torcidas da direita e da esquerda estão pior do que de time de futebol. Sim, sim. Dentro do Estado, você tem que... Abafaram a Copa, até. Você já viu como é que funciona o time de futebol quando tem torcidas antagônicas? ficamos nós da segurança pública dividindo as torcidas. É o que nós estamos fazendo. Tentando evitar o dano colateral, acreditando na maturidade da sociedade, nós temos que acreditar nisso, entendendo que tem um processo que está posto, mesmo que você não goste, não confie, você tem que aceitar, porque você... A vida segue, né? Os mecanismos para tirar ou colocar alguém no poder não é a força. Nós tivemos uma eleição que alguns contestam, se houve fraude, não houve fraude, não cabe a mim discutir isso, né? Mas cabe a mim manter a paz social. Como secretário de Estado de Segurança da Força, é a força de segurança, é manter a paz social. E a discussão fica no foro das eleições, fica no foro da justiça, onde a gente vai seguir as ordens judiciais e o que o Brasil e os governadores determinarem e o presidente da República. Só para a gente falar sobre ordens judiciais, ministro Alexandre de Moraes colocou aí a multa, né? De 20 mil a quem participou dos protestos, dos bloqueios, pessoa física, né? E a pessoa jurídica ou a pessoa que seja dona de um daqueles caminhões que estavam ali nos bloqueios, 100 mil. E aí determinou que as polícias identificassem, né? Quem são essas pessoas. Chegou já alguma determinação dessa aqui para o Mato Grosso? juntar nesse trabalho? Eu acredito que vai ficar a cargo da Polícia Federal fazer essas identificações, essas localizações, porque até a Polícia Federal tem um inquérito policial instaurado para isso, né? Então vai ficar mais a cargo deles a responsabilidade dessas investigações. O Estado vai trabalhar paralelamente, completando as investigações e ajudando no que for demandado pela Polícia Federal. O secretário e o governo do Estado homologou o concurso da Segurança Pública. O senhor mesmo já comentou no início, dois anos aí nessa luta. E agora, quando serão chamados esses policiais, que policiais que são, para onde vão, é um alívio para a Segurança Pública e muda a situação de dez anos para cá? É, você tem uma ideia, o último concurso da Polícia Militar que fez, eu ainda era secretário lá em 2013, 14. nós estamos falando ainda de uma demanda de quase dez anos atrás. E se você calcular, vamos fazer uma conta de padeiro, diz meu amigo Marcelo Padeiro, se duzentos policiais militares aposentarem por ano, em dez anos são dois mil policiais a menos. Deve ser muito grande. De um Estado que cresce. Sim. Porque o Estado de Mato Grosso há dez anos atrás era um, dez anos para cá é outro. Vamos lá em Lucas, Mutum, Sorriso, Primavera, Tangará, o que cresceu é Primavera do Leste, o que a sociedade cresceu no Estado de Mato Grosso, o que a economia gerou de recursos. Então, você precisa de ter um maior policiamento. Esses foram os argumentos usados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e pela Secretaria de Planejamento e Fazenda para convencer o governador de fazer o concurso. Tanto que o grande concurso do Estado nos últimos quatro anos foi da Segurança Pública. Tamanha a preocupação do governador com a Segurança Pública. Nós conseguimos realizar o concurso, finalizamos o concurso agora. Não é o momento de nomear agora, porque não adianta nomear em dezembro para poder a pessoa entrar agora em dezembro, porque ele não vai para a academia. Então, dentro do planejamento estratégico do governador, ficou para o ano que vem, em tese de novo governo, com novas propostas, mesmo tendo o governador como carro-chefe ou o vice-governador, está vendo o piveta como o vice, mas é um novo governo com novas prioridades, novas perspectivas, que eu acredito que ano que vem ele vai nomear dentro da disponibilidade orçamentária e financeira e dentro da real necessidade do Estado. Nós precisamos de bastante gente na área de Segurança Pública, mas para suprir também a quantidade de volume de pessoas, nós trabalhamos com tecnologia. Então, tem alguns programas que a gente vai associar ao policial, a tecnologia, tecnologia embarcada da Polícia Militar, o uso de vídeo monitoramento, o sistema de rádio e comunicação que vem agregar e facilitar o trabalho dos policiais, como é feito no mundo inteiro. Nós não estamos inventando a roda nem o fogo. Se você for na China, na Europa, nos Estados Unidos, você vai ver o uso muito grande de vídeo monitoramento de câmeras, porque uma câmera funciona 24 horas por dia, não esquece o que passou, não tira licença, não tira a fera nem vai no banheiro. Está gravado, como dizem. Está na memória. Está na memória dela. Está na memória dela. E para isso, facilita demais tanto a prevenção como a repressão de crimes. Então, é uma ferramenta que o governo já compramos 15 mil câmeras. Nós já temos alguns cases no estado de Mato Grosso, feita na cidade de Alto Paraguai, Campo Verde, que já estão instalados, já tem circo virtual no município e que essas imagens trabalham no nosso assessoramento e a gente percebe que nessas cidades onde o uso de vídeo monitoramento está sendo executado, nós temos uma diminuição muito grande do crime organizado e do crime do modo geral, com a diminuição de roubo, de furto, de homicídios. soma-se isso tudo ao trabalho do homem que vai para a academia agora, sendo nomeado, eles vão passar para um processo de academia onde serão treinados na formação de policiais, militares, civis e bombeiros, para que cada um dentro da sua expertise, dentro da sua instituição, venha fazer o melhor para a sociedade. Dentro desse sistema de câmeras que o senhor está falando, desse monitoramento, está incluso também, essas câmeras também ficam inclusas as câmeras da segurança ali no circuito de aeroporto, portoviária, shopping, isso também é ligado. Essas câmeras são câmeras analíticas, que têm agregado além à imagem alguns produtos, por exemplo, reconhecimento facial, esse tipo de coisa. que a gente chega no shopping e já está lá, a gente pega a sua face, né? A gente registra. Mas você não tem muito medo da câmera porque você é jornalista, né? Não, a gente arruma o cabelo. É, mas é a sociedade em si, a gente tem isso, né? Eu explico muito isso quando eu falo da câmera, né? Quando você entra no elevador e tem aquela caixinha, você nem sabe se tem câmera, mas o seu comportamento muda dentro do elevador. Quando você está numa festa de 15 anos, uma formatura, a pessoa chega para filmar na mesa, se você está comendo, você trava a garrafa, o garrafo não sobe mais. Você fica olhando para aquela câmera e você fica condicionado a ela. Vai bater uma foto, né? E assim é a nossa ideia, né? Criar uma cultura de vídeo monitoramento no Estado onde o cidadão de bem possa não ter medo da câmera e o bandido tem que sair daqui porque ele vai ser acionado através das imagens que a gente tem na prevenção ou na repressão. Vou dar um exemplo muito fácil. O vídeo monitoramento vai na área rural também, né? Então, quando você pega uma linha, uma rodovia de fazendas, todos os fazendeiros ali sabem, é o caminhonete branco que passa da terceira fazenda para frente. Um carro cinza que passou é da quinta fazenda para frente. Mas passou um carro que não é de ninguém. Mas quem é que esse cara está andando por aqui? Quem são essas pessoas? E o vídeo monitoramento vem fazer isso com a gente. Vem nos facilitar o trabalho de controle para evitar o crime na área rural. O roubo de insumo, o roubo de gado, o roubo de fazendas, do mesmo jeito que funciona nas áreas urbanas. Quando você faz o circo virtual do município, como tem muito município para o mundo afora, especialmente no interior de São Paulo, tem muito disso, você faz o controle de acesso naquele município e a saída de carro roubado. Sim, sim. Porque rouba-se uma caminhonete no centro de Cuiabá e você não sabe qual saída ele tomou. Quando você faz o circo virtual fechando as entradas e saídas da cidade, você consegue controlar a saída e para onde foi aquele carro. Se ele foi roubado e não saiu por nenhuma saída dessa, ele está na área urbana ainda. Aumenta o trabalho de policiamento. Então, todas essas ferramentas vão ser agregadas a um sistema gigante, um BI, que faz análises dessas informações e que vem ajudar o trabalho investigativo e preventivo da área de segurança. E dessas câmeras de reconhecimento facial, elas estão interligadas nesse sistema da segurança pública? Nós temos que trabalhar alguns viés, né? Quando você tem a câmera analítica, que é essa, você tem que ter um banco de dados, você tem que ter uma blacklist. O que adianta você fazer o reconhecimento facial se você não sabe quem você está procurando? Não tem o arquivo, não tem o arquivo. Você tem que ter uma referência. Você vai procurar o Alexandre Bustamante por quê? Ele está sendo procurado? Então, o banco de dados de procurados impedidos tem foto? Tem. Hoje, um produto que tem no Brasil e nós estamos agregando agora na Arena Pantanal, numa parceria, se Deus quiser, vai dar certo, porque tem muita gente que é proibida de ir no estádio porque é baderneiro, vai bagunça no estádio. Mas como você não tem controle de acesso nos estádios, você não tem uma blacklist da pessoa que é proibida, todo mundo entra. Porque você não... Ninguém se identifica com carteira de identidade para entrar no estádio. Mas se você faz um reconhecimento facial, por exemplo, tem um jogador, tem um torcedor do time de São... De um time de São Paulo que vem jogar no Mato Grosso, ele está proibido pela justiça de ir no estádio, lá, mas ele vem aqui. Então, a ideia do secretário de Segurança Pública do Brasil é criar uma blacklist dessas pessoas que estão impedidas de ver jogo de futebol por qualquer motivo, de entrar nas grandes arenas do sistema do Brasil. e a gente estava melhorando com o uso de câmeras, com o uso de ferramentas, de softwares, de análise. O senhor é bem tecnológico, né? É bem high-tech, né? Mato Grosso se transformando num Big Brother, é isso? A gente pode falar? Eu posso falar que sim, mas para a proteção do cidadão, né? Nós hoje, eu bato muito nessa tecla que eu gostaria de ser parado em todas as blitz que o Estado fizer. Apresenta o meu documento, apresenta o meu carro e pode ir embora. Quem tem medo, quem tem preocupação, não quer a blitz, não quer a fiscalização. Eu quero fiscalização. Quanto mais fiscalização, eu tenho a certeza que eu vou trafegar muito bem, que eu não vou ter problema nenhum nas rodovias nem nas áreas urbanas. Eu acredito muito que a fiscalização melhora a segurança pública. É curioso isso que o senhor fala, porque a gente pode comparar aí as blitz da lei seca. Quer dizer, é uma coisa que está na rua, está todo dia na rua e as pessoas ainda estão lá e estão cometendo delitos, infecção. A lei seca é um grande produto que o Estado de Mato Grosso tem, assim como o Brasil inteiro. Com a presença da lei seca, a gente reduz a quantidade de pessoas com o teor alcoólico acima do normal, dirigindo veículos. Ela alcança todo mundo. Não existe quem... Ah, eu tomei pouquinho, mas tem uma coisa que eu não sei se é coisa divina ou o que que é, que quando a pessoa está muito bêbada, ela bate o carro, ela nem arranha, mas ela mata a pessoa do outro lado. Então, a gente tem que proteger essa pessoa do outro lado, tirando essas pessoas que estão alcoolizadas do volante. São quantos câmeras, secretário, elas começam a... Começamos com 15 mil câmeras agora, começamos a instalação das câmeras. O feito que você falou, talvez o Estado de Mato Grosso seja o Estado mais high-tech do Brasil no futuro próximo. Nós vamos espalhar essas câmeras nos 900 mil quilômetros quadrados do Mato Grosso, que é a primeira fatia desse projeto de mais de 30 mil câmeras. Se você pegar o plano de governo do governador Mauro Mendes, ele fala em 35 mil câmeras. As 15 mil já foram adquiridas, nós vamos instalar elas, se Deus quiser, até julho do ano que vem, ou eu ou o próximo secretário, que está dentro de um programa de Estado, nem de governo, é de Estado, para que lá na frente seja adquirida mais 15 mil câmeras. e a gente consiga fazer a proteção de todos os 141 municípios do Estado. Havia também uma previsão de armamento, investimento de armamento. Como é que foi esse investimento de armamento? Nós compramos os armamentos, já estão pagos os armamentos, as cloques de pistola, vamos começar a pistola, depois eu passo a arma longa. As pistolas da Polícia Judiciária Civil já chegaram, do sistema prisional já chegaram, e chegaram também do corpo de bombeiro. Falta só da Polícia Militar. A Polícia Militar, quando nós tivemos um problema de entrega dela, porque a fábrica na Áustria, em um período pandêmico, ela fechou seis meses, então ela não produziu armas, ela ficou fechada. Quando ela voltou a produzir, começou uma guerra na Ucrânia, e a Áustria, em um Estado neutro, não queria mais produzir armas. Então nós tivemos que transferir a produção da Áustria na mesma fábrica para os Estados Unidos, no qual em fevereiro desse ano nós já vamos buscar as armas, que só falta ser entregue às armas da Polícia Militar. Mas as armas já são compradas, pagas, aguardando só o recebimento delas. Dessas armas são quantas no total? São mais de 12 mil armas. Mais de 12 mil armas. É uma arma para cada policial, ele vai sair da academia com a arma na cintura, aquela arma vai acompanhar ele até a aposentadoria, depois ele devolve ela para o Estado. A gente viu aí recentemente, eu sou olhando, está acompanhando essa situação também, que houve aí um pedido, uma ação do PT que entrou na Justiça aqui em Mato Grosso, pedindo que seja considerada inconstitucional a instalação de unidades de escolas militares públicas. A gente vê que essa questão do ensino militar e da escola militar, ela tem fila de pais aí, concorrido, os pais preferem colocar nessas escolas. E o senhor tem acompanhado, como o senhor tem avaliado essa situação? Aí é conceito próprio da pessoa do cidadão, não do secretário, porque é educação associada com a área de segurança. Mas vamos lá. Nós somos escolas Tiradentes e escolas Dom Pedro II. Tiradentes ligadas à Polícia Militar, Dom Pedro II ligada ao bombeiro. Nas dez, na avaliação das escolas do Estado de Mato Grosso, de ensino público, das dez melhores, sete são militares. Seis da Polícia Militar e uma do bombeiro. Das dez melhores. Se você pegar o índice médio do IDEB, que é o índice que avalia a educação, as escolas militares estão acima da média nacional. Bem acima da média nacional. Eu não sei o que dá certo na escola militar, mas eu sei que dá certo. Porque o conteúdo programático de ensino é igual ao da escola pública. O que diferencia um pouco mais é a organização. Onde os alunos, paralelamente ao ensino, tem disciplina e hierarquia. Certo? Escola Militar não é um produto de agora. A escola militar existe no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Tem as escolas militares do Exército. Entendeu? O que o governo do Estado de Mato Grosso está incentivando é o aumento das escolas militares. Não é porque o governador quer, é que a sociedade pressiona para isso. Tem pedido por isso, né? Se depender dos municípios, 90% das escolas estaduais vão virar militares. Todo prefeito tem uma escola militar na sua cidade. E a questão que eles colocam nessa ação, né? É que eles são contra justamente a condutas militares em detrimento à liberdade de pensamento e liberdade pedagógica, assim como a pluralidade de ideias e tolerância. Mas, como o secretário mesmo falou, os pais têm pedido. A única coisa que muda é a hierarquia e a disciplina. Não tem tolerância, não tem nada. O que acontece numa escola militar diferente da escola que não militar? A entrada de sala de aula é organizada. Os alunos entram em formação. Tem sempre um líder de sala que mantém a sala organizada. Quando o professor entra na sala de aula, os alunos já estão sentados e preparados para assistir a aula. ele não perde tempo do professor entrar na sala. A sala está organizada. O fulano ainda está lá fora. Você, então, exatamente. Existe um reglamento, um regulamento. É, é uma disciplina. É uma disciplina. É uma disciplina. É uma disciplina. Mais organizada. É uma disciplina. Ordem. Ordem. E aí, qual que é a hierarquia? É o respeito ao professor, respeito à instituição, ao líder. Então, toda essa estrutura, entendeu? e que força o aluno a encaixar nela, vai fazer uma coisa que o Brasil ainda está muito carente, que é de lideranças. Então, você vai ter um líder de sala, você vai ter aquela pessoa que vai se sobressair. E o governo do Estado está incentivando esse tipo de competição sadia. Criou agora um programa de valorar os alunos que se destacarem no Estado para fazer uma viagem para a Inglaterra. Quero voltar para a escola. Não, mas sério. São 21 dias de formação por 100 melhores alunos do Estado, nas escolas públicas. Ou seja, é uma competição de ganha-ganha. Ganha o Estado, ganha o aluno, ganha a família, que muitos desses alunos que estudam em escolas públicas são carentes. E ganhar uma viagem para a Inglaterra de 21 dias na Inglaterra não é fácil. Quem não quer, né? Então, o governo tem essa visão de futuro, de melhorar os índices indicadores do Estado de Mato Grosso. Com isso, as escolas militares têm ajudado bastante. Vou dar um exemplo aqui da escola Dom Pedro II Presidente Médici. A escola Presidente Médici, antes de se tornar Dom Pedro II, tinha 1.400 vagas. e tinha 700 alunos. Ninguém queria estudar mais lá. A escola estava pronta para fechar. Ela tornou-se Dom Pedro II. Hoje tem 1.800 alunos e 400 alunos na fila para entrar. É diferente. O que mudou, né? É. É o cenário que a sociedade quer ou não quer a escola militar? Ah, mas mudar o conteúdo... Tem que saber o que a sociedade quer. Eu acho que a sociedade é o vento que sopra na vela do governo. Esse pedido do PT, então, na sua avaliação, vai contra a vontade da sociedade? Eu respeito. Eu respeito o pedido, mas como eu também tenho que respeitar a ideia de que tem que ter opção. Se o PT acha que a escola militar não é opção, vai para a escola que não é militar. Nós temos espaço para todo mundo. O que nós temos que entender é o que a sociedade está querendo. Se eu não quero o meu filho na escola militar, eu vou para a escola que não é militar. Sim, claro. Aí eu concordo que tem que ter as duas opções. As duas opções. Agora, se eu quero o meu filho na escola militar, eu tenho que ter essa opção. Tem que ter essa opção, não é muito. Secretário, ainda nesse rumo das polêmicas, o senhor falou agora há pouco a questão do armamento dos policiais no Estado, na segurança. A gente viu recentemente que o futuro ministro da Justiça, anunciado já por Lula, Flávio Dino, declarou que o governo petista vai fazer um revogaço dos decretos de Bolsonaro quanto ao armamento. Segundo ainda ele, a intenção do PT é realmente promover uma política de desarmamento e eles devem oferecer até recompensa nesse sentido. O senhor já se declarou favorável de que o cidadão de bem possa ter uma arma. Como é que o senhor avalia essa fala, essa proposta, essa situação já neste momento? O Brasil é um país único em determinadas situações. Vamos voltar no tempo aí, nós tivemos um plebiscito do armamento e do desarmamento. Vocês lembram quem ganhou? Do plebiscito não lembro. Você lembra? O armamento ganhou. E o estatuto é do? Desarmamento. Então, tem alguma coisa que está equivocada, entendeu? Não é isso? É. Então, se nós tivéssemos um plebiscito, o plebiscito ganhou do armamento, de permissão de armas e tudo, certo? Mas o estatuto que saiu naquele momento foi do desarmamento. Ou seja, nós somos uma contramão do que a sociedade deseja. Se o governo federal hoje, que foi eleito com 50% dos votos, fizer um plebiscito sobre o desarmamento, vamos ver o que a sociedade quer. Eu acho que muito mais do que fazer movimentações, eu já discuti isso com a equipe de transição quando estive lá com o secretário de segurança, com o Flávio Dino e tudo, que é um conceito dos 50% que foram eleitos, mas ele não vai governar para 50%. Ele vai governar para 100%. Então, o ideal seria se ele fizesse um outro plebiscito para ver o que a sociedade quer na sua maioria. E se a maioria hoje falar que precisamos rever a política de desarmamento, aí o Estado brasileiro sim faz essa política. O que eu não acho certo é tirar o direito do cidadão de ter o que ele quer por consequências de outras pessoas. eu tenho minha arma, eu sou policial há 35 anos, até nunca fiz o mau uso dela. O que eu defendo e sempre defendi é o direito da arma de qualquer cidadão, mas o mau uso dela a responsabilidade também é maior. Se você tem o porte de arma registrado, você tem o direito de ter e o porte de arma para andar armado, se você fizer o mau uso, o mau guardo daquela arma, o seu crime tem que ser apenado com maior consequência. Se eu tenho o direito de usar, eu tenho que ter a responsabilidade de guardar e de saber usar. O meu questionamento é até, que eu já até faço a senhora, essa proposta de desarmamento, ela teria alguma efetividade quanto ao crime? Não, porque o cidadão que registra a sua arma não participa com a arma dele no crime. O que acontece na maioria das vezes... O bandido vai entregar a sua arma voluntariamente porque há um estatuto ali do desarmamento não entregou, não vai entregar, nunca vai entregar. Ou seja, não se desarma o bandido com uma medida dessas, se desarma a população. Eu acho que não vai desarmar nem mais a população. Nós já passamos por um momento de desarmamento, de recolhimento de armas, de regularização, que eu não acredito que vai voltar mais. o que vai acontecer vai ser limitação de armas registradas, na minha opinião. Aí, as pessoas que... Vou dar um exemplo aqui, eu não sei se funciona para o conceito que eu não sei o que vai vir no revogaço. Eu não sei o que eles estão desenhando. Por exemplo, limitar o colecionador a ter 20 armas. Ah, eu tenho 50. Ah, mas o que vai fazer com as 30 armas dele? Vai vender para quem? Vai entregar? E quem vai recolher? O exército vai lá? A polícia vai lá? Vai bater na casa do cara? Você escolhe as 20, as outras eu vou levar. É patrimônio. Eu gastei dinheiro para comprar. Quem que vai me indenizar no preço da arma? Então, tem que tudo ser pensado, entendeu? Tem que ser tudo calculado para que não se torne aquela pessoa que está legal e ilegal, porque no momento que eu adquiri minha arma, eu estava legal. Estava legal. E agora... A partir de agora eu vou me tornar ilegal? Não posso me tornar ilegal. E meu direito. E a MEC que eles falam é a garantia jurídica, tem um nome técnico que fala para isso aí que naquele momento eu estava legal, a partir de agora eu vou me tornar ilegal. Está errado. Então, eu tenho que ter meu direito lá preservado. E até tem... Eles até colocaram... Eu escutei... Eu vi até um trecho do Flávio Dino. Segurança jurídica. Segurança jurídica. Flávio Dino dizendo que eles pretendem até instalar uma política de entrega voluntária que possa ter um benefício financeiro, ou seja, algum valor por causa da arma. Já teve essa política lá atrás. Se ele conseguir comprar pelo preço da arma, pode ser algumas pessoas que estão passando necessidade que vão entregar a arma. Mas a maioria que gosta das suas armas não vão entregar. Mas o bandido vai lá entregar? Jamais. Vai funcionar? Jamais. Já passou ele batendo na porta da Polícia Federal? Não, não vai. Eu vim entregar minha arma. Até porque a arma do bandido não é registrada. Ela não é registrada. Realmente. Na hora que ele bater na porta lá por uma política de qualquer que seja, ele entrou e já vai ser presente. Exatamente. Eu perguntei já para a gente comentar. Nessa não é uma situação que fica efetivamente de alguma forma para combater o crime, o avanço do crime. Mas a ideia é diminuir a quantidade de armas, não efetivamente combater o crime. Secretário, só uma curiosidade. O senhor falou agora há pouco que já esteve com o ministro da Justiça, Flávio Dino. E aí? Que outras conversas tiveram? O que o senhor pode atratar para a gente em relação ao Estado? Eu sou o secretário que há mais tempo como secretário no Brasil. Mais experiência no cargo. E a gente levou algumas preocupações para a equipe de transição, não só eu, mas os 27 secretários de Estado. Algumas políticas que deram certo nesse governo que a gente pretende que faça a manutenção delas no próximo governo. A necessidade que a União olhe com mais carinho para as fronteiras, porque sendo competência da União, quem toma conta são os Estados. E o ministro da Justiça, o Ministério da Justiça tem que criar políticas para as fronteiras, porque a fronteira hoje é entrada e saída de produtos ilegais. Entra droga, sai carro, tudo que você pode imaginar, lavagem de dinheiro, passa pela fronteira. Então, se você não tem uma política definida para a proteção da fronteira, a gente fica muito desguarnecido. Então, uma das preocupações que foi levada para o ministro, que é do Maranhão, eu não sei se ele já passou de Tordesilhas alguma vez para cá, mas ele tem que conhecer os 11 estados de fronteira e a fronteira do Brasil. Nós temos fronteira que tem cidades limítrofes, mas nós temos fronteira que não tem cidade nenhuma do lado de lá, como é a fronteira do Mato Grosso. A maior cidade do lado de lá é São Mateus, que é uma cidade muito pequena. Mas nós temos cidades feitas fora do Iguaçu, que tem cidade de Leste, uma grande cidade. Nós temos Mato Grosso do Sul, Ponta Porã e Pedro Juan Cabareira, que são cidades grandes. Nós temos aqui do Amapá até o Rio Grande do Sul todo tipo de fronteira e cada uma com sua peculiaridade e problema. Mato Grosso tem 900 quilômetros de fronteira com a Bolívia, sendo 700 de fronteira seca e 200 alagada, de um estado que produz entorpecente com grande monta e que abastece o crime organizado com esse dinheiro. O Mato Grosso apreendeu mais de 50 toneladas esse ano. Se essa droga é toda a praça, o Rio, São Paulo, Brasília, o crime organizado se enche de dinheiro e fortalece. Então, a preocupação do governo federal é com a fronteira. Até porque a competência do combate ao tráfico de drogas é da União. Está no artigo 144 que compete à Polícia Federal fazer o combate ao tráfico de drogas. e as forças auxiliares dos estados, Polícia Militar e Polícia Civil fazem isso pela incapacidade do governo federal de fazer o seu trabalho. Então, essa fica aí, digamos, a principal preocupação quanto à próxima gestão federal na questão da segurança. É tudo, é tudo, é articulação, é o respeito às forças estaduais que são responsáveis por 90% da segurança do país. Quando o governo federal pregou, ela que diminuiu o homicídio no Brasil, quem diminuiu não foi o governo federal, foram as forças estaduais. Quando se fala que houve apreensão de droga recorde no Brasil, vamos olhar quais forças fizeram as apreensões. Então, eu como secretário de Estado brigo muito pelo meu Estado. Isso foi levado ao futuro ministro para ele que entenda como ex-governador que é do Maranhão, a importância que os Estados têm no contexto da segurança pública. E que sejam respeitados dessa forma. E que seja o pacto federativo respeitado. O que é Estado é Estado, que é União é União, que é Município é Município. Secretário, para a gente concluir, falando aí sobre a próxima gestão, quais são as prioridades da próxima gestão desse governo, quanto do governo Maldonês, quanto à segurança pública e ainda o senhor continua à frente da SESP? Só quem pode responder se chama-se Mauro Mendes, se eu fico ou não. Quanto às prioridades, a gente tem lá cada vez mais a valoração da área de segurança pública pelo governador Mauro Mendes, o uso de tecnologia cada vez maior, o Estado precisa disso para diminuir o seu custo da segurança pública e melhorar a segurança pública, a participação cada vez mais da sociedade civil organizada, junto com os municípios na área de segurança pública. Não adianta só o governo do Estado ser responsável por esse trabalho que é gigante. Muitas vezes eu falo que a denúncia do cidadão da ponta ajuda a gente demais a desvendar um crime. Então, a participação social na segurança é muito importante. Eu acredito muito nesse programa de vídeo monitoramento do Estado, acredito muito, porque dá certo em outras unidades do mundo. Dá certo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai pegar uma rodovia daquela, se você aumentar a velocidade, você não vai ver um policial, mas na hora que você chegar lá na frente o policial para do seu lado e fala você está multado porque você andou na velocidade e passou na faixa contínua lá atrás. É assim que funciona o mundo afora. Na China, em Israel, na Europa, as câmeras estão posicionadas para acompanhar tudo que acontece na rua. E o governador entendeu essa proposta, é um cara atualizado com isso e nós estamos fazendo um investimento muito grande nisso. E a proposta do governador é melhorar a segurança pública, tornar ela mais tecnológica, melhor, maior, qualificada, dando equipamento. Nós compramos muitos computadores, muito mobiliário, estamos reformando todas as unidades da área de segurança pública, delegacias, batalhões. Consegue-se fazer isso em três anos, quatro anos? Não. Nós temos um avanço muito grande. O estado de Mato Grosso vai ser um estado agora, em dezembro desse ano, que vai ter déficit de zero nas unidades penitenciárias. É o único estado do Brasil que não tem superlotação. Isso é avanço. Mas se é até condição para o preso, não. É condição de controle das unidades prisionais para que o crime organizado lá de dentro não tenha tentáculos aqui fora. Você consegue separar presos condenados de preso provisório, preso de alta precurisidade, baixa precurisidade, faccionado e não faccionado. Você consegue fazer a separação e com essa separação você faz o controle. Então, são diversas frentes que a gente tem trabalhando, as unidades socioeducativas, dos menores infratores com a lei. O estado não tinha. Nós já inauguramos Rondonops, vamos inaugurar Barra e Sinop. Investimento muito alto. Com isso que você faz o quê? Você consegue separar o menor infrator e qualificar para a vida social. No Brasil, não tem pena de morte nem prisão perpétua. Então, a pessoa tem que entrar na unidade de segregação de liberdade e a nós cabe voltar essa pessoa melhor para a sociedade. Porque não tem pena de morte nem prisão perpétua. Uma hora ela volta e ela vai voltar de acordo com o que a gente quer. Ou pior ou melhor. Cada preso desse custa R$2.600 para o estado. Ele lá dentro com menos R$2.600 para o estado é menos dinheiro na saúde, menos dinheiro na educação, menos dinheiro na infraestrutura. Então, nós temos que diminuir essa massa para ficar preso. Porque ele tem que ficar preso para melhorar os outros produtos do estado. Porque senão tem que continuar investindo, abrindo vaga, botando gente na cadeia e nós pagando. Nas falas do secretário, ele está pronto para continuar, não é mais quatro anos? Ele está pronto, mas ele está no segredo, não é? Ele está no segredo. A gente tem que saber logo que de que o momento anuncia aí, ele termina. Só quem vai anunciar ele, porque eu também não sei. Você também não sabe? Caso ele faça o convite, o senhor está disposto? Vamos esperar ele fazer o convite, depois a gente conversa com ele. É o segredo de segurança. É o segredo de segurança, exatamente. Literalmente. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista. Como sempre, os assuntos foram muito pertinentes, saí de interesse de todos, né? E fica aqui o nosso presente do Conexão Poder. Essa o senhor leva para o seu gabinete, que o senhor colocou essa caneca lá, o seu segredo de segurança, até que dia vai ser motivo. Essa aí é para usar o ano que vem. É. E o Estado está aberto para as suas considerações finais, alguma coisa que a gente não tenha comentado aqui. Eu agradeço muito, desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos. a gente espera que a gente tenha um final de ano bem tranquilo. Eu vejo o meu amigo secretário do DF com mais problemas do que eu hoje, né? Mas eu tenho a certeza que o povo Mato Grosso vamos passar um final de ano bem tranquilo para todos nós e que a gente tenha certeza de que daqui a quatro anos tem outra eleição e que vença aquela pessoa que tenha mais capacidade de convencer os brasileiros num todo. Não só os Mato Grossenses. Eu acredito muito que a maioria, o poder de convencimento da maioria é para isso que existe a democracia. Que a maioria sempre vai vencer. Por mais que a gente participe de um lado ou de outro, cabe a nós a segurança pública e dar tranquilidade para todos. Para escolher nas urnas quem quer e que o que tenha mais voto tenha garantia de fazer o melhor para todos os brasileiros que foram eleitores. Obrigada, secretário, pela sua participação. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou até aqui. Conexão Poder Oferecimento Titânia Telecom Soluções para conectar negócios e pessoas.